Na única saída da boate ainda estão as marcas da tragédia. Lá dentro, pouca coisa restou intacta. O que não foi inutilizado pelo fogo foi destruído pela multidão que tentava a qualquer custo salvar a própria vida na madrugada de domingo. Na boate Kiss, na cidade de Santa Maria, ainda é possível ver calçados e outros objetos pessoais das vítimas. Um cenário de horror, onde morreram 231 pessoas e dezenas ficaram feridas em estado grave. No local, onde tudo lembra dor e perda, uma imagem chama a atenção. As flores colocadas na calçada são uma singela homenagem a quem perdeu a vida aqui.